Música Hoje eu agradeço essa oportunidade que eu tenho e venho agradecer a Primeira Cama e o governador que peça a oportunidade da gente, que valorize. Esse pra mim é um, assim, que eu convivo diretamente, é o programa mais importante, não tenha dúvida, que ele colabora e muito para a educação no Brasil. A UBG nos proporciona uma grande vantagem, ela nos ajuda, nos apoia e com isso a gente consegue ter um diploma, consegue ter uma vida melhor através da UBG. Claro que investir nas obras e em tudo é muito importante, mas investir no ser humano é a melhor coisa que esse governo Marconi faz. Eu não tenho dúvidas de que vocês estarão, num futuro bem breve, colaborando com o desenvolvimento do nosso Estado, ajudando cada vez mais porque estarão graduados em curso de terceiro grau e isso é fundamental. O trabalho da UBG é muito top e está demais, formando profissionais, nossa universidade... Obrigado.